Torcida fiel salve salve vamos lá a mais um vídeo, sempre contando com a sua inscrição, seu like e seu compartilhamento. Ainda repercute a forma que Vitor Pereira usou para se desligar do Corinthians. A diretoria alvinegra ainda não conseguiu digerir a atitude do ex-técnico que recusou renovar seu contrato com o Timão. Poucos dias depois, surge a notícia de que o mesmo haveria firmado acordo com o Flamengo. Nas redes sociais, os torcedores não perdoam a traição e já se mobilizam para tratamento hostil ao técnico Vitor Pereira se for confirmado realmente como técnico do Flamengo. Até mesmo o empresário do português Kia Joorabchan se mostrou surpreso com a saída do treinador durante uma entrevista concedida à Rádio 365. O empresário também confirmou que o presidente Duílio Monteiro fez de tudo para segurar VP. Todo mundo ajudou e deu suporte ao Vitor. Afinal, o Corinthians fez uma oferta louca para o Vitor ficar. Mas ele é profissional? Ele viu que pode ganhar o Mundial com o Flamengo. Mas ainda nada foi confirmado e eu não estou envolvido, completou Kia. No Corinthians, antes de as negociações de Vitor e Flamengo se tornarem de conhecimento público, Fernando Lázaro foi efetivado no cargo de treinador. Vitor esteve à frente do timão em 64 partidas com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. O treinador chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu justamente para o rubro negro nos pênaltis. Cada dia surge um novo capítulo. Fique no aguardo que já já voltamos com novos episódios.